Fala aí TVA, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. E eu vim falar com vocês sobre os 7 P's para uma empresa de sucesso. Você é um empresário, você é um empreendedor, ou você tem essa vontade de ser um empreendedor, de ter esse desejo, né? Então essa é a oportunidade. Então você já pode ir aprendendo para já começar a formatar, colocar em prática aí a sua empresa para ela já começar certinho desde o início. E você que já é empresário, você vai ter aqui uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente está falando aqui. Eu já estudei, já aprendi, já tenho colocado em prática, já estou começando a colocar em prática, né? E tenho certeza que vai fazer muita diferença na tua empresa, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero falar com você, né? Quero falar hoje com você sobre os 7 P's da empresa de sucesso, né? Uma empresa de sucesso, ela tem aí uns pontos que eu vou estar trazendo para você, tá bom? E vamos dar continuidade, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Para você, o que significa empresa? O que significa? Engraçado, né? Às vezes a gente para para pensar, mas o que significa empresa? A empresa, ela é como um armamento. Ela é como, ela aumenta a potência de uma pessoa. Ela é um aumento de potência como pessoa. Você tem um aumento de potência. Então, a empresa, ela, você precisa entender que a empresa, ela é exatamente isso. Ela é como um armamento na tua mão. E ela traz um aumento de potência na sua pessoa. Eu vou te falar um pouquinho, vou te explicar um pouquinho sobre isso, tá bom? Primeiro, por que que ela é um aumento de potência? Primeiro, ela pode fazer recursos e investir no chamado, certo? No chamado que você tem. Isso somente com a empresa. Segundo, você treina gente. Terceiro, você tem uma multiplicação de talento. Quarto, você serve à sociedade. E cinco, você tem acesso à network. Tudo isso, você ter uma empresa, isso te proporciona. Vou te colocar aqui como você sendo o funcionário de uma empresa. Você, às vezes, fica um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos naquele mesmo lugar, naquele mesmo setor, lidando com aquelas mesmas pessoas, fazendo aquelas mesmas coisas. Esse, muitas das vezes, um funcionário de uma empresa, ele acaba nessa situação. Mas quando você é um empreendedor, a tua cabeça, ela abre, as tuas possibilidades, ela abre e ela traz para você, como pessoa, uma potência muito grande. Talvez até uma potência infinita que você pode ter. Como eu falei, você, além de ter recursos, você pode investir no teu chamado. Cada pessoa foi chamada para alguma coisa. É legal também, é importante você entender qual foi o seu chamado. E a empresa, ela te proporciona que você pode usar até a própria empresa ao teu favor, nesse chamado que você tem, tá bom? Então, você pode treinar a gente, você pode multiplicar talento, você pode servir à sociedade. Tem muitas empresas que servem à sociedade, com replantação de árvores, de animais que estão em extinção, água, levando água para alguns lugares, trazendo alimentos para quem não tem alimento. Então, muita gente usa a empresa realmente para servir à sociedade. Então, as possibilidades da empresa, elas são infinitas. Vamos continuar. E acesso ao network. Quando você tem uma empresa, você se conecta a muitas pessoas. Então, o seu network, ele fica muito grande. Lembra que eu falei de um funcionário que ele trabalha há muitos anos no mesmo setor lidando com as mesmas pessoas? Às vezes ele lida ali com uma, duas, três, cinco pessoas, dez pessoas no máximo, uma vida inteira. E você, por ser um empreendedor, por ser um empresário, você tem que se conectar a muitas pessoas. Então, isso abre a tua mente, abre a tua visão, a tua cultura. Ela fica muito mais expansiva a partir do momento que você tem essa oportunidade de ser também um empreendedor. Certo? Agora, eu quero te dar cinco dicas importantes. Essas cinco dicas... Cinco dicas não, desculpa. Cinco datas importantes sobre a empresa. Isso aqui é muito legal. Eu acho que eu vou até anotar aqui, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Aqui no quadro, tá? Então, vamos lá. Datas importantes, tá? Datas importantes. Vamos ver, deixa eu ver se tá legal. Tá pequeno, né? Ficou pequeno? Ou tá bom? Tá bom, né? Tá meio pequeno. Vou aumentar um pouquinho, tá? Pra ficar melhor pra enxergar. Então, vamos lá. A primeira data. Dia da abertura. Certo? Então, a abertura foi? Beleza. Tá dando pra ver legal. Então, o dia da abertura é um dia importante. Dois. Deixa eu ver aqui como é que escreve certinho. Break-even point ou ponto de equilíbrio, né? O payback. Quatro. Uma gestão profissional. E quinto. O legado. Beleza. Tá dando pra enxergar direitinho aqui. É porque eu tenho um monitorzinho aqui. Vai me acompanhando. Eu vou acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. Datas importantes pra sua empresa. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Dia de abertura. É um dia muito importante. É o dia que você abriu a tua empresa. É um dia que você vai marcar lá, né? Abrimos nossa empresa no dia tal, tal. Que dia memorável. Tira bastante foto. Fala bastante vídeo. Coloca na rede social. Guarda esse dia. Porque com certeza você vai querer muito relembrar desse dia aí. Tá bom? Então, a partir do momento que você abre a tua empresa, você começa a investir dinheiro nela. Então, ao invés de sair dinheiro dela, lucro pra você, isso no começo não tem isso. Então, você começa a investir. Colocando capital de um outro lugar e investindo na tua empresa. Sempre investindo, investindo. Então, a segunda data muito importante para a tua empresa é o break-even ou o ponto de equilíbrio. É o momento em que você não precisa mais colocar o seu próprio dinheiro na empresa. Porque ela sozinha já se paga. Ela já está se pagando. Então, esse é o segundo passo que você precisa focar no momento em que você abre a tua empresa. Tá bom? Ponto de equilíbrio. Segundo. Segundo não, desculpa. Terceiro. É o payback. O payback é o momento em que você começa a receber aquilo que você colocou na tua empresa. Então, ah, poxa, Bruno, mas a minha empresa não tem esse capital pra me devolver. Ela não está trazendo renda possível pra me devolver tudo que eu investi nela. Então, o que você vai fazer? Faz como se fosse ali uma dívida mesmo. Uma dívida pública, gera boletos. Faz o que tiver que fazer. Nem que seja de 10, 20, 30 vezes, 60 meses, 100 meses. Não importa. Vai lá e divide e todo mês essa empresa tem que começar a te devolver o todo, fazer todo o payback de tudo aquilo que você investiu nela. Tá bom? Então, faz esse trabalho aí. Faz essas contas para que... Outra coisa, você não pode mexer no caixa. Tá bom? Você não pode mexer no caixa. O caixa da empresa, ele é da empresa. Você pode, é claro, que se você trabalha lá, você pode tirar seu prolabore. Mas você não pode tirar no descontrole. Tá bom? Então, aqui, ó. Payback. A hora que você começa a receber o seu dinheiro de volta. Depois que você recebeu e você começa a lucrar, você chega a esse ponto aqui. Você não tem que ficar trabalhando de linha de frente para sempre. Você pode começar no seu quarto ponto, contratações de gestão profissional. Onde você vai contratar profissionais para cada área. Você vai criar um conselho. Você vai criar uma equipe ali, administrativa. Em que, nesse momento, o que vai valer a partir de agora é o seu DNA. Nesse momento aqui, quatro, aqui de gestão profissional. Quando você começa a incluir gestão profissional na empresa. A partir daí, você dá um passinho para trás. E o que vai ter seu agora? O seu DNA. A sua cultura, ela vai estar sendo estampada na empresa. Uma marca de verdade ali na empresa. Tá bom? Então, depois que você chegou a esse ponto aqui, nada dura para sempre. Tá bom? Então, chega um ponto que você tem que fazer alguma coisa com a tua empresa. que a gente chama de legado. Ela vai acontecer. Ou você vai doar ela para alguém. Doei para os meus filhos. Doei para uma pessoa, para um profissional que merecia dentro da empresa. Ou você vendeu. A sua empresa, ela chegou num patamar onde que pessoas começam a se interessar por ela. E aí você vendeu. Ou você fechou. Então, a empresa só tem três destinos. Tá bom? Ou você vai doar, ou você vai vender, ou você vai fechar. Empresa não dura para sempre. Nada dura para sempre. A empresa não dura para sempre. Então, lembre-se disso. Se você chegar num ponto em que você já chegou nesse ponto aqui e você precisa dar um próximo passo, esses são os três caminhos. Tá bom? Doar, vender ou doar, vender ou fechar. Tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar a vocês. Por que eu falei sobre isso aqui? Sobre a questão do legado. Tem uma frase bem interessante que fala assim que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Mas eu falo assim, quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. O que significa prosperar? A palavra prosperar significa crescimento, significa crescer, significa você ir além daquilo que você está. Crescer, sair desse ponto que você está e ir para um lugar, um lugar melhor. Então, se você está numa situação onde você está dando a tua vida, o teu sangue, os seus dias, as suas horas, elas estão todas sendo entregues na empresa, tem algo de errado aí. Você tem que parar para rever. Você tem que rever isso. Por quê? Porque você vai morrer. Certo? Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Guarda essa frase aí. Tá bom? Então, vamos lá. A empresa, gente, ela tem que servir o dono. E isso serve para todos que trabalham. Então, serve para o dono e serve para todos que trabalham. Empresário, empreendedor individual, vendedor ambulante. Todos que trabalham, eles têm que entender isso, que é a empresa que tem que servir a gente. Se a gente trabalhar demais, a gente não vai ter tempo para prosperar. Então, quem nos serve é a empresa e não nós que entregamos a nossa vida para ela. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Para você, o que significa a empresa na sua cabeça? Na sua cabeça, empresa significa o quê? Para para pensar aí. Qual o motivo que você abriu a sua empresa? Você também já parou para pensar nisso? Vou dar uma pausa aqui. Pô, legal. O pessoal está ali, entrando ali, comentando. Vamos lá, gente. Vamos lá. É bom porque traz vida aqui para a live, né? A live, às vezes, a gente está em um ambiente aqui. Então, se Deus quiser, a próxima live a gente faz com plateia. Aí a gente vai conversando, vai interagindo. Fica melhor para interagir. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, essa pergunta. O que significa empresa na tua cabeça? Para para pensar. O que significa? E qual é o motivo que você abriu a tua empresa? Já pensou nisso também? Porém, se você ainda não abriu, por qual motivo que você quer abrir a tua empresa? Se você já abriu, por qual motivo que você abriu a tua empresa? Agora, você pensando, eu vou te dar até uma resposta que a maioria de vocês deve ter respondido. É bem provável que você abriu por causa de dinheiro. É bem provável que você tenha aberto por causa disso. Vou te falar que é o motivo errado. Por incrível que pareça, abrir uma empresa por dinheiro, para ganhar dinheiro, é o motivo errado. Na verdade, esse motivo, ele nunca deve ser o primeiro para nada. Dinheiro não deve ser o primeiro motivo para exatamente nada na tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Por quê? Às vezes, por dinheiro, a pessoa escolhe uma profissão por dinheiro. Por exemplo, isso acontecia muito na época que a gente era lá do formação geral, do ensino médio. Qual era o assunto? Rapaz, quais são as profissões que estão dando dinheiro? E aí a gente ia todo mundo. Na minha época, tinha segurança do trabalho, era moda. Tinha também petróleo e gás, que a empresa de petróleo, esqueci o nome aqui, veio aqui para Itaboraí. E aí, tinha essa, deixa eu ver mais o que que tinha. Tinha administração, que todo mundo ia, só que a administração não tinha uma área específica. Mas esses técnicos estavam muito em alta, que era segurança do trabalho e petróleo e gás, se eu não me engano. Comperge, lembrei o nome. Aqui do Comperge aqui. Então, quando você trabalha pelo dinheiro, você escolhe o teu curso pelo dinheiro, você entra numa faculdade pelo dinheiro, pelos ganhos, e você, às vezes, até aceita trabalhar numa empresa pelo dinheiro, esse é o motivo errado em que você entrou aí nessa empresa. Tem até uma base aqui de um estudo que diz que 77% das pessoas não gostam de fazer o que fazem. Já parou para pensar nisso? 77% das pessoas não gostam de fazer o que fazem. Porque o norte dela foi o quê? O dinheiro. O norte dela foi o dinheiro. Motivo errado. Então, qual é o motivo? O primeiro P. Aqui, ó. O primeiro P que a gente vai trabalhar hoje é propósito. Você vai perceber que você precisa encontrar o teu propósito. A empresa tem que ter um propósito. Então, você segue um propósito. E você vai perceber que tua empresa vai começar a mudar a partir de agora. Ó, é interessante você estar aí com um caderninho e anotando essas informações, porque são muitas informações que a gente vai estar trazendo aqui, tá bom? A empresa em si, ela é burocrática. Ela tem folha de salário e tal, então tem pagamento, recebimento, nota fiscal, a empresa, ela é a parte burocrática de tudo isso que eu estou falando. Mas e a marca? Qual é a marca? Qual é a sua marca? Qual é a marca da tua empresa? Já parou para pensar sobre isso? O que as pessoas falam sobre a tua marca? O que você fala sobre a tua marca, né? A marca é um significado... O que seria a marca, né? A marca é o que você deixa na vida das pessoas. Você deixa uma marca na vida das pessoas. Você é um significado na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que defendem uma marca como se fosse a vida. Defendem mesmo a marca. Ah, eu sou... Eu sou o Apple. Eu sou o Samsung. E o cara vive aquilo para sempre. Não troca de celular. Se ele for trocar, ele vai trocar pela versão mais atual do Samsung. E se ele for trocar da iPhone, ele troca pela versão mais nova do iPhone. Mas pode ter um Samsung melhor do que o iPhone, ele não vai trocar nunca e vice-versa. Ele pegou aquela marca para ele. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Se o alvo número um da empresa não é ganhar dinheiro, o que é, então? Você me faz essa pergunta. Fala, pô, se uma empresa, se o alvo principal dela não é ganhar dinheiro... E aí? Fala para mim. Então, vamos lá. O alvo número um deve ser marcar pessoas. O alvo número um deve ser transformar gente. Dar acesso às pessoas. Você vai começar a perceber agora que tudo é relacionado a pessoas. Não é relacionado a coisas, muito menos a dinheiro. Você vai perceber, olha aqui, ó. Como servir uma pessoa? Você serve uma pessoa com a tua empresa, né? Com facilidade. Com necessidade. Utilidade. Com acesso a alguma coisa. Uma transformação de vida. Um desfrute com memórias. Então, existem várias formas de você trazer essa marca e transformar e trazer para a vida das pessoas. Então, eu quero que você já comece já a encontrar aí o que sua marca traz para as pessoas. Vou até repetir aqui, tá bom? Escuta comigo aqui, ó. Facilidade. A tua marca, ela traz facilidade para alguma pessoa? Tipo, cara, preciso me locomover, né? Então, eu chamo um Uber. Chamo 99. É fácil. Porque no aplicativo já chega aqui na minha casa e eu vou até um destino. Facilidade. Necessidade. Talvez você tenha aí alguma coisa que seja necessário para alguém. Utilidade. Acesso. Você traz acesso para algum lugar, algum ambiente, algumas pessoas. Talvez você traz acesso para essas pessoas. Transformação. Talvez tenha transformação de vida. Qual é? A transformação é o meu propósito dentro do TVA. O TVA são as mentorias que a gente traz toda segunda-feira, às seis da manhã. Aqui a gente também faz uma live. Então, o meu propósito é transformar vidas. Então, eu quero que realmente a tua vida seja transformada através do TVA. Tá bom? Então, desfrute. O que significa desfrute? Às vezes você é dono de um parque, dono de um sítio, dono de um restaurante. E o teu propósito é fazer com que famílias desfrutem daquele momento. Aquele momento de estarem juntos, unidos, comemorando algo, curtindo ali em família. Então, você proporciona um desfrute para as pessoas. Então, é bom você começar a encontrar. Tá bom? Memórias. O meu trabalho, ele traz memórias. Eu trabalho com filmagem de casamento. Trabalho também de debutante, infantil, faço empresas. Mas o que a gente mais tem feito, o que a gente mais faz, são filmagens de casamento. E aí, o que a gente traz para as pessoas? São memórias. Memórias. Então, aquela imagem da avó, da tia, da irmã, dos parentes, do casamento, dos votos, você poder reviver aquele momento, aquilo ali você vai estar revivendo, você vai estar trazendo memórias para você. Certo? Engraçado, a Bem Filmes oferece o quê? Uma cápsula do tempo para as pessoas. Por quê? Quando você pega o teu vídeo, coloca na TV, depois de 5 anos, 10 anos, você revive aquele momento. Você revive aquelas pessoas. A gente tem dentro do nosso trabalho, os depoimentos dos convidados na festa. É um momento muito legal. Onde as pessoas falam para o casal aquilo que elas têm vontade de falar, o quanto elas desejam, o quanto elas estão felizes por aquele dia. E, cara, aquilo tem um valor tão grande. O que eu tenho de casais que falam comigo, que falam, cara, aquele depoimento da minha avó, da minha bisavó, do meu pai, da minha mãe, que às vezes faleceram, né? Cara, aquilo ali para ele é um tesouro. Então, ele consegue, de alguma forma, reviver aquele momento. É como se fosse uma cápsula do tempo que trouxesse aquele casal para aquele momento. Então, uma coisa muito importante, vou pegar a aguinha aqui, uma coisa muito importante é o propósito é a alma do negócio. Você já ouviu falar, você já ouviu falar que a propaganda é a alma do negócio? Isso aí quem inventou foram os donos de empresas de propaganda, porque, na verdade, isso aí é a maior mentira. Isso é errado, né? A alma do negócio é o propósito. É o propósito que ela tem que vai fazer, que determina exatamente isso. Agora eu vou mudar aqui, quero falar aqui um negócio com vocês, né? Que se chama círculo dourado. Isso aqui tem tudo a ver com o propósito. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver, vou botar de preto mesmo. Então, eu vou fazer aqui assim, você pode até fazer aí no teu caderno, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um círculo menor, outro um pouco maior, e outro maior ainda. Beleza. Esse círculo menor... Vou botar aqui, ó. Tá dando pra ver? Tá, né? Então tá bom, vamos lá. Ó, nesse círculo maior, você vai escrever assim. Você vai escrever o quê? O quê? No círculo médio, você vai escrever... Como? E aqui, você no círculo menor, você vai escrever o... Por quê? Certo? Isso aqui, gente, vai te orientar exatamente, vai te dar uma direção sobre o que significa propósito. Tá? O propósito, você tem que exatamente fazer essas perguntas aqui, ó. 85% das pessoas sabem o que fazem. 10% das pessoas sabem como fazem. E somente 5% das pessoas sabem por que fazem. Olha isso. Então, todo mundo sabe explicar o quê? Ah, o Bruno, você trabalha com o quê? É a pergunta da pessoa. Então, quando você for vender, a primeira coisa que você tem que falar, você tem que começar com o porquê. Porque quando você começa com o porquê, isso aqui você ganha as pessoas. Na maioria das vezes, a gente começa com o quê? Eu trabalho com o quê? Eu trabalho com filmagem de casamento. Eu trabalho com mentorias, com aulas. Eu trabalho com o quê? Né? Como eu trabalho, você já começa a dar. Eu trabalho como... Como que você trabalha? Ah, eu trabalho como... Com qualidade e tal, sei lá o quê, Paraná. Eu trago... Eu trago... A gente tem muita atenção, a gente trabalha com sorriso e tal. Então, a gente começa a falar como a gente trabalha. A gente trabalha com duas câmeras assim e tal. E três câmeras no evento, uma câmera vai para um lado e tal. Então, é assim que a gente trabalha. Como a gente trabalha? Então, e o menor aqui é o porquê. Você falar o porquê que vocês trabalham. O propósito, ele é o significado. Ele vem muito antes de ganhar dinheiro e também muito além de ganhar dinheiro. Esse que é o propósito. Uma empresa com propósito, ela atrai, ela faz manutenção, ela dá manutenção e também promove colaboradores. Você já teve dificuldade de encontrar colaboradores? A melhor forma de se encontrar colaboradores é quando a sua empresa tem um propósito. Você sabia disso? Requisitos. Vou te falar aqui alguns requisitos, né? Para você contratar um colaborador. Você precisa, três pontos importantes. Você precisa identificar se ele tem um coração ensinável. Segundo, se ele é leal. E terceiro, se ele é simples, se ele tem simplicidade. Esses são três pontos. Às vezes você contrata o melhor profissional do mundo. Muito eficiente, muito capaz, sabe muito daquilo ali que você faz. Só que, quando você conversa com ele, ele não tem o mesmo porquê seu. Ele não tem o mesmo propósito. Por que ele está aceitando um emprego na tua empresa? Por causa do dinheiro. Muitas das vezes. Porque você focou nele, por causa das habilidades nele. E ele vende as habilidades dele. Então, ele aceitou essa oportunidade de trabalhar com você, de trabalhar na tua empresa, de ser um colaborador, por causa do dinheiro. Esse que é o propósito dele. Então, como que você encontra um colaborador? Identificando o porquê. Identificando o propósito do seu colaborador. E você vai ver que ele bate exatamente com o seu. Uma das formas de atrair as pessoas é a educação. É muito legal. Comece a ensinar o que, como e o porquê você faz o que faz. Por exemplo, eu estou aqui. Eu estou aqui colocando a minha cara aqui na frente. Eu estou aqui me expondo. Eu estou aqui falando um pouco de mim. Estou aqui falando um pouco da nossa empresa, de como que a gente faz. Ou de como que a gente faz. Ou de como que a gente está começando a fazer. Tudo isso a gente está expondo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está trazendo o nosso propósito. E como a gente está trazendo educação, você que está ouvindo, isso desperta o interesse em você de fazer parte desse grupo. Desperta o interesse em você de ser um de nossos colaboradores. Ou de estar próximo da gente, de alguma forma. Então, uma das formas de você encontrar o colaborador ideal para você é você começar a deixar bem claro qual é o seu propósito. Qual é o propósito da sua empresa. Isso conecta marca com pessoas. Marcas que têm propósito conectam com pessoas que têm o mesmo propósito. É importante você saber disso. É importante você lembrar disso. Não esquecer disso. O teu propósito, o propósito da tua empresa, ele conecta com pessoas. Ele tem que conectar com pessoas. E você vai perceber que pessoas vão começar a ser atraídas pelo propósito que a tua marca tem. E você vai começar a encontrar pessoas. O trabalho que você vai ter não é mais de propósito. Porque você já viu que essa pessoa tem o mesmo propósito. Você só vai identificar os três pontos que eu falei. Que são os pontos de coração ensinável, se ele é leal e se ele é simples. Isso vai fazer com que você tenha os melhores colaboradores. O propósito, ele precisa de um storytelling. O que é um storytelling? É uma narrativa. É narrar repetidamente a história. É você estar sempre contando, falar todos os dias, pinta na parede, coloca lá o teu propósito, a tua missão, o teu valor, o valor da empresa. E fala todo dia com aquilo dali, com seus colaboradores. Fala, olha só, nós estamos aqui para transformar vidas. Nós temos aqui uma missão de fazer com que pessoas venham recordar desse momento. Então, tem que ser perfeito. Esse trabalho tem que ser perfeito porque ele é único. Ele é um dia muito especial. A pessoa espera muito tempo para casar. Estou falando um pouco da minha empresa. A pessoa espera, às vezes, é um dos dias mais especiais da vida da pessoa. Então, a gente tem que entregar tudo que a gente tem ali naquele momento. A gente tem que estar sorrindo, a gente tem que estar feliz, deixar nossos problemas em casa. porque ali a gente tem que entregar o nosso melhor. Para quê? Para que a gente possa entregar memórias. Para que a gente possa entregar como uma cápsula do tempo para aquela pessoa dela voltar no tempo e falar, caramba, como eu sou feliz, como eu sou satisfeita em ter contratado o filme da minha filmagem. Por quê? Porque eu sei o quanto aquilo é importante para mim. Então, é importante eu, como empresário, entender o porquê o porquê que eu trabalho, o porquê que eu saio de casa. A gente, às vezes, vira à noite. O último evento que a gente fez, a gente chegou em casa era quatro e meia da manhã. Saímos de casa umas quatro e meia da tarde, entre quatro e meia e cinco horas. A gente ficou doze horas trabalhando direto, sem parar. Entendeu? Tudo isso para poder entregar aquela memória. aquela memória para o casal. Então, a história que eu conto, eu preciso contar isso no Instagram. No Instagram, não, desculpa. Eu preciso contar isso nas redes sociais para que os meus clientes também se identifiquem comigo e com a minha marca, com a minha empresa, a forma que a gente tem de trabalhar, o nosso diferencial. De eles saberem que, tipo assim, caraca, essa equipe, elas ficam até o final. Muita gente vai embora. Chegamos no meio da festa ali, já deu, vai embora. Eles precisam entender o nosso diferencial. Entendeu? Então, o porquê que a gente fica até tarde? Porque a gente gosta de ficar lá? Porque a gente gosta de trabalhar? Porque a gente quer só ter essa fama? Não, porque a gente sabe que para o casal isso é importante. Porque a gente sabe que é muito legal quando pega a galera ali no final, dez, quinze pessoas só de uma festa de duzentos e cinquenta pessoas. E só fica ali os dez, os melhores amigos estão ali. Entendeu? Então, faz parte do nosso propósito entregar o melhor para o cliente como memória desde o início até o fim. Isso está dentro do nosso propósito. Então, eu quero te orientar aí a você começar a descobrir quais são os seus propósitos. O seu propósito, o seu propósito como pessoa e o propósito e o propósito da empresa, né? Agora, uma coisa muito importante, o propósito ele não se cria. Não adianta você chegar e falar vamos lá, o nosso propósito é isso, 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 vamos escrever. E aí, gente, o que vocês acham? E aí, cada um vai falando uma coisa, tipo um brainstorm, não é brainstorm propósito, não. O propósito, ele está na alma do líder. Ele está no coração do líder. O propósito sai dali. É dali que sai. porque as pessoas elas não olham não olham exatamente o que você o que você diz, né? E sim o que você está fazendo. Então, o que você está fazendo é que elas vão estar o porquê que você faz, na verdade. Elas não olham o que você faz. Elas olham o porquê você faz. Elas começam a observar o porquê que você faz aquilo e aquilo dali que atrai elas. Tá certo? O propósito, gente, eu quero também dizer que o propósito ele tem duas faces. Ele tem dois lados. Ao mesmo tempo, é importante eu falar isso contigo, ao mesmo tempo que o propósito ele atrai, ele também afasta, tá bom? Ele afasta. Por quê? Vamos supor que a sua empresa, ela tem um propósito tal. Né? E aí, pessoas que não que não fazem parte daquilo dali que você está, daquela verdade, da sua verdade ali, elas não vão se identificar. Então, você vai acabar afastando um público. Você vai aproximar um público e você vai afastar outro público. Gente, super normal, é isso aí mesmo. Não tem como agradar todo mundo. Porque quando você agrada todo mundo, você acaba, na verdade, não agradando ninguém. Então, você precisa ter o propósito, você vai atrair pessoas que estão exatamente no mesmo propósito que você, né? Vai perder alguns. Faz parte. É como se fosse uma espada de dois gumes. Corta ali para os dois lados. Corta para um lado, mas também corta para o outro. Não se preocupe. Faz parte do propósito isso. Tá bom? Então, vamos lá. As pessoas compram o porquê eu faço algo, não é isso? Então, é o porquê que eu faço que as pessoas compram. É o porquê que a minha empresa faz, é o porquê que a minha marca faz que as pessoas compram. Então, saiba o porquê que você acorda todo dia de manhã. Esse é o propósito. Você tem que descobrir isso, né? Agora eu quero falar, né? Aí você vai falar, agora eu quero falar um pouco sobre dinheiro, né? Vai falar, ah, Bruno, não é dinheiro? Não é dinheiro? Fala sério. Empresa você faz para o dinheiro. Deixa eu falar aqui agora sobre dinheiro, já que você quer ouvir sobre dinheiro, né? O dinheiro, para a marca que tem um propósito, eu vou te dar quatro pontos aqui que o dinheiro que vai trazer, isso aí que você está pensando aí já, né? Primeiro, consumidores pagam mais por empresas que têm propósito. Você sabia disso? Quando você descobre, às vezes, muitas pessoas, quando descobrem que aquela empresa usa material biodegradável, elas pagam mais por aquilo. quando eles descobrem, quando eles sabem que a empresa usa produtos recicláveis, muitas pessoas pagam mais por isso. Quando eles descobrem que vocês ajudam uma ONG, ajuda isso, ajuda aquilo, eles pagam mais por isso. Então, o consumidor, ele paga mais por empresa que tem propósito. Por isso que a tua empresa tem que ter propósito. o propósito, ele aumenta a chance de lucro. Já te dei aqui as formas que tem. Ele aumenta as chances de você lucrar só pela tua marca ela ter propósito. Tá bom? E ela também mantém os colaboradores motivados e produtivos. Quando a tua empresa, a tua marca, ela tem propósito, automaticamente você atrai colaboradores que têm o mesmo propósito. Lembra que eu falei que o que o atua, que o que o propósito, ele tem ele tem o papel com o colaborador de atrair, de dar manutenção e de deixa eu lembrar aqui, atrair, dar manutenção peraí só um instante. aqui, né? Isso aí. Então, o propósito com o seu colaborador, ele tem uma função de, ele acaba, consequentemente, atraindo, ele dá manutenção e ele também promove esse colaborador. o que significa dar manutenção? O colaborador, ele não consegue estar no lugar em que todo mundo está no mesmo propósito. Ou ele entra no propósito ou ele sai, ele não consegue. Então, o propósito sozinho, sozinho, o propósito sozinho já faz com que a empresa já vá fazendo essa reciclagem dos funcionários, dos colaboradores. Só por causa do propósito. Porque está todo mundo no mesmo propósito, indo para o mesmo foco. Quem estiver fora, ou ele se ajusta ou ele sai, porque ele não consegue. Entendeu? Então, ele dá manutenção. Entendeu? Ele dá. E a questão de promover é porque a pessoa no propósito, ela já sai dali com a visão. Ela já sai dali com uma empresa. Ela já sai dali fazendo sociedade com você. Eu tenho uma cultura aqui na nossa empresa de não querer nenhum funcionário que fique aqui 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, Deus que me livre. O cara, a pessoa tem que prosperar. Ela está aqui para aprender. Então, aproveita essa oportunidade que você está aqui aprendendo, porque amanhã você pode não estar mais e aí você está abrindo seu negócio. Então, é aprender e enviar. Tá bom? Isso é muito importante, gente. E quarto, né? Voltando aqui, 1, consumidores pagam mais por empresas que têm propósito, 2, propósito aumenta a chance de lucro, 3, mantém colaboradores motivados e produtivos, e 4, atrai gente na rede social. O teu propósito, o propósito da tua marca, isso atrai gente na rede social. Entendeu? Atrai gente na rede social. Agora, o melhor dos dois mundos é faça negócios com o seu propósito. Não é melhor? Não é melhor você monetizar o teu propósito? Como eu falei, né? Eu, desde sempre, né? Desde os meus 14 anos, eu venho de igreja, sou cristão, né? E lá, eu sempre fui líder de jovens, líder de adolescente. Então, eu sempre fui muito motivado em ajudar pessoas, em estar ensinando, em estar aconselhando, em estar ouvindo, entendeu? Então, hoje, eu estou tendo a oportunidade de continuar ajudando, de continuar motivando, de continuar entregando e de poder lucrar, de poder monetizar isso. Então, isso é legal, isso é justo, é correto, é importante e recomendo que você faça também. Encontre, descubra o teu propósito, entendeu? E comece a trabalhar muito melhor do que você ter que trabalhar em outro lugar, ganhar dinheiro para poder investir no teu propósito, não é melhor você entregar 100% da tua energia no teu propósito e esse próprio propósito, ele já te trazer retorno. Então, pense nisso, faça isso aí você também, então, que sirva de ideia. Então, a tarefinha para você é descobrir algumas empresas que têm propósito, propósito bem marcantes, entendeu? É um propósito bem forte. Tem aqui, a Apple, a Apple, o propósito dela é designer, inovação e criatividade. Cara, quando você pensa na Apple, você pensa exatamente nisso. Havaianas, levar a alegria de viver do brasileiro. É exatamente isso. A Havaiana está no mundo inteiro e as propagandas dele, os comerciais dele, é exatamente isso. sempre alegria. Disney, levar magia para a vida das pessoas. É exatamente isso. Entra lá, meu irmão, não tem jornal, não tem nada lá. É o mundo da Disney. Você desconecta de tudo fora. Tesla, acelerar a transição mundial para o transporte, acelerar a transição, desculpa, acelerar a transição mundial para o transporte sustentável. Esse é o propósito da Tesla, o Google, organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Isso é o Google, é o propósito dele. Então, é isso, gente. Repita comigo assim, eu sou um grande empreendedor. Acredite nisso, você é um grande empreendedor. Então, a gente já está chegando ao fim, nós falamos aqui sobre propósito e coloque em prática. Esse é um P dos sete P's. Eu quero já deixar aqui marcado com você na semana que vem, provavelmente na sexta-feira eu vou estar informando, na sexta-feira às oito horas, nós nos encontraremos novamente e aí nós vamos falar sobre o segundo P. O segundo P para uma empresa de sucesso, para ter uma empresa de sucesso. eu quero então te dar como tarefa para essa semana para você realmente colocar tudo isso que você viu aqui em prática. Essa semana é o dia de começar a encontrar o porquê da tua empresa, começar a encontrar o propósito da tua empresa. Então, gente, nós vamos caminhar juntos, tá? Eu não quero fazer isso para a minha empresa e te deixar sozinho. Eu quero fazer isso, trazer isso para a minha empresa, vou colocar em prática, vou trazer bastante disso, dessas dicas do meu cotidiano sobre isso, sobre esse tema durante a semana e quero que você vá colocando também em prática aí na tua empresa, tá bom? Não se esqueça, você é um grande empreendedor, você está aí com a primeira missão aí da semana, que é o propósito da tua empresa, o propósito da tua marca, que você vai determinar nessa semana de uma vez por todas nós vamos mudar já esse pé aí direito para iniciar muito bem iniciar muito bem esse período, essa fase, tá bom? Falando um pouco sobre o meu propósito, né? O meu propósito aqui em tudo isso, né? É também levar com o ensino o reino. Eu sempre tenho que apresentar o reino para você, eu sempre tenho que trazer o reino aqui nesse lugar, porque faz parte da minha vida, tá bom? Então isso aqui eu estou usando o TVA que fala sobre a vida e aqui falando sobre o empreendedorismo, tudo isso para você ter certeza que você pode ter uma vida abundante, tá bom? O TVA significa tenha uma vida abundante. Então o nosso próximo encontro vai ser segunda-feira. Eu quero te convidar a estar segunda-feira às seis da manhã comigo aqui. Vou fazer aqui também no YouTube também, mas aí eu vou fazer até segunda-feira com certeza já vai estar tudo certo. Vou voltar para o Instagram, vou estar aqui no YouTube. Então eu quero te convidar para segunda-feira às seis da manhã, você estar junto comigo no TVA e nós vamos falar sobre energia. Já adiantei o tema aqui já de segunda-feira, tá bom? É a energia mesmo que está dentro de você que a gente vai falar sobre isso na segunda-feira às seis da manhã no TVA, tá bom? O TVA é uma mentoria que a gente tem semanal e aonde a gente deixa ela pública, a gente faz a live pública, porém ela não fica guardada nas redes sociais como também não vai ficar guardada aqui no YouTube. A gente lança ela para a plataforma e você tem acesso à plataforma a tudo isso que a gente está fazendo com as atividades, tudo isso está lá, tá bom? Então você pode entrar nos links, no link da nossa bio que vai te jogar lá, é uma assinatura mensal aonde você vai ter acesso a tudo isso e realmente, gente, mudança de vida e mudança empresarial nós estamos começando aqui agora, então vamos junto. Eu quero antes de fechar fazer um boot, o boot é aquilo onde a gente se conecta aqui com a nossa criação, né? Então, por que eu chamo de boot? Porque para aquele que é cristão ele pode chamar de oração, outros não, mas é uma forma de você se conectar ao criador e realmente reconhecer aí que a gente tem muito a crescer. Vou botar uma musiquinha aqui, ó, e vamos ao boot. Gente, antes de tudo, antes de ir para o Brute aqui, eu quero te agradecer, tá bom? Por você estar aqui e vamos aqui semana que vem, semana que vem vamos continuar, segunda-feira vamos continuar, né? E é isso aí, estamos juntos e vamos acompanhando aí todo o trabalho que eu tenho certeza que vai fazer aí uma mudança aí para a tua vida e para a tua empresa também, tá bom? Vamos lá. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Quero te agradecer porque aqui nós estamos aqui, nós pegamos sobre propósito, aprendemos sobre propósito, aprendemos que a nossa empresa, ela precisa ter uma marca e essa marca tem que ter um propósito. Da mesma forma que a marca tem que ter um propósito antes da marca ter um propósito, porque o propósito é a marca do líder, o líder precisa ter um propósito. O líder precisa ter um propósito na sua vida, precisa ter a tua identidade bem clara, porque isso determina sobre a vida dele e isso vai repercutir sobre a tua empresa. Então, nesse momento, você começa a ter identidade, a tua identidade clara, a tua identidade bem clara sobre quem você é, sobre de onde você veio, sobre para onde você vai, de quem você é filho e também esse propósito que você tem na tua vida. Que você possa colocar em prática esse propósito que você tem, esse propósito que Deus te deu e você use a tua empresa como ferramenta, como falamos lá no início, como para potencializar aquilo que você tem em você, como um armamento. Você use o teu propósito, a tua empresa para cumprir o teu propósito, o propósito que Deus colocou na tua vida. Então, é isso que nós temos a dizer, é isso que nós estamos aqui para juntos, juntos, num propósito, realmente mudar, mudar a história, mudar a nossa cidade, nosso bairro, nossa nação e com a nossa empresa a gente também ter esse poder de mudar tudo isso. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por esse dia, por essa noite e muito obrigado por essa aula e esteja nos fortalecendo para a gente colocar em prática sobre o propósito da nossa marca e o propósito da nossa vida. É isso, gente, muito obrigado, tá bom? Até a nossa próxima live. Se você quiser ouvir sobre empreendedorismo, sexta-feira que vem, provavelmente eu vou estar informando, mas sexta-feira que vem, às oito horas. Se você quiser ouvir sobre desenvolvimento pessoal, segunda-feira, às seis da manhã. Muito obrigado pela tua presença, tá? E até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.